Alegria e paz a você, novamente estamos aqui e eu lhe convido para meditar a palavra de Deus. Todos os dias aqui na TV Mais nós temos esse minutinho da palavra, verbo, palavra de Deus que ilumina, consola e indica o caminho da vida para nós. Convido você a me acompanhar na proclamação do Evangelho de Lucas capítulo 16 de 1 a 8. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Mandou chamá-lo e lhe disse, o que é isto que ouço dizer de você? Preste contas de sua administração, pois você não pode mais ser administrador. Então o administrador pensou, meu senhor vai me tirar a administração. Já sei o que vou fazer para ter quem me receba na própria casa. Quando eu for afastado da administração. Chamou então um por um os devedores de seu senhor e lhe disse, disse ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu, sem barris de óleo. Disse-lhe então, pegue sua conta, sente-se logo e escreva 50. Palavra da salvação. Jesus conta essa parábola do mau administrador. Que na iminência de perder o seu emprego, ele faz amizade com todos os devedores do seu senhor. Jesus quer mostrar que as pessoas sem fé são mais espertas que os filhos da luz. Muitas vezes é o que acontece. Mas são espertas para fazer o mal. Jesus não elogia o mal que fazem. Elogia a esperteza, a vivacidade para fazer o que fazem. Jesus alerta para usarmos os dons e bens materiais para preparar nossa casa no céu. É com eles, com o bem que fazemos através deles, que nós ajuntamos um tesouro no céu. Jesus não elogia a corrupção do administrador, mas o seu interesse e habilidade em conquistar os devedores do seu patrão. O que lhe beneficiaria no futuro. Será que nós, para propagar o evangelho, temos essa esperteza, essa inteligência? Muitas vezes não, nos acomodamos, não é? Então, precisamos administrar bem o tempo, os bens que Deus nos dá, mas administrá-los em função do reino, do projeto de Deus. Queridos amigos e irmãos, quero saudar todos os nossos queridos diocesanos da região pastoral Santo André Leste. Paróquia lá da Vila Luzita, paróquia Nossa Senhora do Rosário, paróquia Nossa Senhora da Paz, paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, lá no Parque Pedroso. E a paróquia Santa Joana Dark, paróquia Nossa Senhora da Salete, que formam estas, a paróquia São Geraldo, que formam a região pastoral leste da nossa, Santo André Leste da nossa diocese, que tem dez regiões. Que Deus abençoe vocês, meus amigos e amigas, e eu os abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.